Música 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 Olha, chegou o fim de semana e já tá tudo preparado E ser imaredão, ninguém vai ficar parado Aumento o som, lembranto o teclado Pra voar, vós são leitadas e promete Nós vamos gravar essa Afinal, todo o Brasil E a pia começa, vamos dançar a banda E ser o gajo é pia, dança a resumar